Agora eu sei exatamente o que fazer Bom é começar a poder contar com você Eu já me lembro de tudo, irmão Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer que era como eu Segurei minhas lágrimas Pois não pedia demonstrar a emoção Já custava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar Você perder a razão Mas pra quem tem o pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Dizem que os loucos sabem 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 Poder contar com você Dizem que os loucos sabem 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 Dizem que os loucos sabem